Resumo da novela, Fuzue, capítulo de segunda-feira, de 27 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Fuzue, capítulo de segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Bebel ajuda Maria Navalha com o exame de DNA. Cláudio, Miguel e Luna mostram documentos para Mariângela. Preciosa finge aceitar as investidas de Pascoal. Alícia e Francisco pressionam Nero a ficar com o Tesouro. Lampião percebe o interesse de Selena em Jefinho. Maria Navalha fica revoltada com a decisão da justiça. Preciosa e Pascoal descobrem quando o Tesouro irá para o banco. Jefinho critica as atitudes de Luna. Pascoal fala com Maçarico, e Merreca tenta descobrir o conteúdo da conversa. Bebel avisa Maria Navalha sobre o resultado do exame de DNA. Nero toma uma decisão e comunica a Luna.